Olá, meu nome é Marcos e eu vim aqui para explicar para vocês o que é esse projeto. Nós estamos fazendo um curta-metragem baseado em um conto que foi escrito por mim durante 10 anos. Primeiro eu tentei fazer um romance, mas eu vi que ele funcionava muito melhor como um conto mesmo. Logo depois disso eu percebi o lugar onde eu queria estar. Eu decidi estudar arquitetura porque era muito mais fácil de eu entrar no ramo de cenografia e também muito pelo estudo que eu tenho nessa faculdade e produção de arte. E com esse conto que eu escrevi eu tive a chance de fazer alguma coisa diferente do que eu já tinha feito desde quando eu comecei a trabalhar na área da arquitetura e poder entrar no lugar que eu gostaria de estar, que é no ramo de cinema e teatro. Então eu comecei a estudar todas as formas que eu poderia transformar este conto em um curta-metragem ou algo do tipo e tudo o que seria necessário para eu poder concretizar isso. Comecei a desenhar os personagens, os cenários e o que eu queria usar para que fosse necessário adaptar essa história em um curta-metragem. Mas no começo desse ano eu mudei para o Rio de Janeiro para trabalhar nos Jogos Olímpicos da Rio 2016 e precisei parar esse projeto. Mas aí comecei a escrever outro livro e pensar em projetos futuros. Quando eu voltei para São Paulo já era a hora de começar o trabalho duro, né? Comecei a desenhar tudo o que seria necessário para fazer o filme e durante esse tempo eu comecei a mostrar esse trabalho para alguns amigos e um deles foi a Claudina, que trabalha com filmagem e edição de vídeo. Aí ela perguntou para mim, eu posso trabalhar junto com você? Eu falei, claro, por que não? Até agora nós já temos 30% do conto desenhado e nós vamos usar aquarela para poder colorir esse desenho. A ideia é fazer ele de uma forma totalmente artesanal e a Claudina, além disso, vai me ajudar na parte de trilha sonora e algumas outras coisas para fazer o curta-metragem. Só para completar, eu nunca pensei que o meu trabalho fosse mudar o mundo ou a história que eu escrevo ou esse curta-metragem. Mas eu sempre quis fazer alguma coisa que pudesse entreter as pessoas e fazê-las se divertir. E esse curta-metragem é um ótimo caminho para isso. E para complementar a explicação que eu dei para vocês, nós já temos alguns segundos do curta-metragem pronto e eu vou colocar aqui para vocês poderem ver. Espero que vocês gostem, curtam o nosso trabalho e nos ajudem a poder seguir em frente. Tchau! 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 Tchau!